Final de ano, aumenta-se o fluxo no comércio, enfim, os consumidores vão para as ruas, vão comprar e com isso também aumenta-se o despejo, enfim, de notas falsas e também de cheques falsificados. Importante é o comerciante, enfim, a população ficar atenta e esperta a isso para não cair no golpe de pegar uma nota falsa, enfim, um cheque também falsificado. E a Lano da Amazônia, aqui no município de Rolim de Moura, enfim, também acabou sendo vítima de cheques falsificados. A gente vai conversar agora com o Vilso Antônio, que é sócio proprietário aqui da empresa, que vai explicar melhor aonde aconteceu isso e como foi. Vilso, vocês aqui acabaram sendo vítima, então, de cheque falsificado e agora alerta a população. Bom dia a todos. Na verdade, quem foi vítima foi um comércio do Distrito de São Miguel do Guaporé. Alguém, algum malandro aí, falsificou cheques da empresa Lano da Amazônia, da conta do Banco do Brasil e passou um desses cheques para um comércio de Santana do Guaporé. O que ocorreu? A pessoa que pegou o cheque acabou consultando o CNPJ da empresa, como o CNPJ da empresa estava em dia, acabou recebendo esse cheque. E assim que ele foi compensado, foi verificado que era um cheque adulterado. De imediato, então, o próprio comerciante já procurou aqui a empresa para poder falar sobre o assunto. Exatamente. Assim que o cheque chegou na compensação do banco, o banco nos avisou e avisou a pessoa que havia pego esses cheques. Aí ele esteve aqui no escritório da nossa empresa, com o cheque em mãos e aí verificou-se que realmente o cheque foi adulterado. Então a gente alerta a população que tenha cuidado com os cheques da nossa empresa, que são poucos que a gente dá, que a maioria das vezes é feito transferência bancária, que tomem um cuidado aí de verificar ou junto com a empresa aqui ou junto com o banco para ver se o cheque procede. Porque, Wilson, não se sabe, na verdade, a quantidade de cheques que foram falsificados, né? Exatamente. Até agora a gente tem notícias de um. Mas como essa pessoa pode ter falsificado inúmeras folhas, elas geralmente estão agindo fora do município de Rolim. Então, eles estão na região aí, a região aí da BR-429. Então, a gente alerta a população toda aí para tomar esses cuidados. Agora, Wilson, a gente sabe que a empresa aqui está em férias coletivas, mas se alguém, porventura, receber um cheque desse, como é que ela faz? Ela pode ligar para alguém de vocês para poder consultar? Enfim, como é que a pessoa pode fazer? Exatamente. Então, eu tenho o meu telefone particular. Se alguém precisar, pode me ligar. É o 9-81-12-2724. Esse telefone também é zap. E a gente vai estar aí atendendo as pessoas para fazer a confirmação. E aí E aí E aí